Nós criamos a Rede Vírus no dia 10 de fevereiro de 2020, a pandemia foi declarada no dia 11 de março de 2020 e esse grupo de cientistas que nos deu toda a estratégia para o Ministério seguir. Entre as atividades dessa estratégia estava lá o desenvolvimento de vacinas nacionais. Eu achava que o Brasil era um grande desenvolvedor, produtor de vacinas. Eu falei, bom, isso o Brasil já faz. Ele falou, não, não, errado. O Brasil nunca desenvolveu nenhuma vacina. O Brasil produz vacinas com tecnologias de fora. Foi aí que veio a decisão e através da Universidade Federal de Minas Gerais, com o Biotec, onde já existia um centro de vacinas, nós ampliamos esse centro para ser um centro nacional de desenvolvimento de tecnologia de vacinas e eles criaram a Spintec, uma vacina completamente nacional, que já está na segunda fase de testes clínicos, ou seja, testes com pessoas. E não só isso, através desse centro de tecnologia de vacinas, hoje o Brasil é capaz de desenvolver vacina para qualquer tipo de doença. Isso é muito importante para o Brasil no sentido geopolítico e para a nossa população em termos de proteção também contra as próximas pandemias que virão. Mas o Brasil hoje tem muito mais capacidade de se defender.